Oiê, vamos falar de Água Funda? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, para poder fazer uma outra análise do que poderíamos ter da obra de Ruth Guimarães, chamada Água Funda, eu quero aqui analisar com vocês um elemento que, já pelo nome, que talvez possa passar muito batido, porque mesmo que seja uma palavra do título, quem não faz essa leitura fica preocupado em outras coisas, eu quero aqui falar do elemento da água e também das representações que a água pode levar ao longo de sua obra. Água Funda é uma obra de Ruth Guimarães, que é inclusive a sua obra de estreia, que é um romance que vai fazer com que a gente tenha uma história que se passam de 50 anos dentro da fazenda Olhos d'Água. A gente vai ter tanto o conflito de Sinhazinha, quanto também o amor de Curiango e de Joca. A gente tem como esses dois elementos, depois que é explicado com essa conexão, por que esses dois estão sendo contados ao mesmo tempo pelo narrador, que também é um morador daquela região. Aqui a gente vai perceber que, apesar do nome ser Água Funda, muitas das vezes o elemento da água passa até que meio que batido. Então aqui eu quero mostrar pra você como esse elemento é muito presente e até mesmo o que chama a atenção de a gente poder prestar atenção dos símbolos da água. Eu quero também que você saiba que esse texto é, na verdade, um texto base do que eu li de um artigo acadêmico chamado Um Mergulho em Água Funda de Ruth Guimarães, a literatura regionalista e as simbologias da água por João Francisco Pereira Nouris Junqueira e Raíssa Maria Ribeiro do Prado. Esse também foi um artigo acadêmico que eu usei como base pra poder também fazer a minha análise completa do livro Água Funda. Então eu faço essa menção também ao longo do que eu tenho também do meu resumo de todos os capítulos pra você poder também ter uma noção. Mas aqui eu quero falar desse elemento específico. Às vezes eu pego alguns elementos pra poder chamar atenção, alguns vídeos meus eu já falei sobre os narradores de algumas obras, mas aqui eu acho que falar da Água de Água Funda é uma coisa pra você poder prestar atenção também na genialidade da escrita de Ruth Guimarães. Água Funda também não é só o título também da obra. Ah, também a Ruth Guimarães ficou até pensando no que poderia ser do título até que a gente tem também essa parte do que aparece do narrador explicando um pouco sobre o conflito das personagens bem no começo do que a gente vai ter do livro. A gente tem uma passagem, mais ou menos de um, dois capítulos até aparecer esse conflito de Água Funda que ele vai citar da seguinte forma. A gente passa nesta vida como canoa em Água Funda. Passa, a água bole um pouco e depois não fica mais nada. E quando alguém mexe com o varejão no lodo e turva, a correnteza, isso também não tem importância. Água vem, água vai, tudo fica no mesmo outra vez. Então é perceber que esse elemento da Água Funda que apesar de a gente aqui estar analisando os elementos da água é mostrar como a gente tem essa pequenez da vida humana. Nós temos conflitos que eles podem ser grandiosos ou podem ser muito pequenos. Eles podem ser externalizados no mundo ou podem ser conflitos internos. Só que a gente tem também que muito do que aparece da vida ela depois vai passar. Então não tem nem sofrimento que dure pra sempre e nem vida também que não deixe de acabar. Então a gente vai perceber isso depois que vai ser uma das influências da obra que é fazer esse ensinamento a quem ouve a história. Uma das primeiras coisas que vai aparecer muito do elemento da Água é o que a gente tem do lugar. O lugar vai mostrando muitas das vezes alguns elementos do que a gente tem de como a água está sendo utilizada pra poder dar essas novas sensações. Logicamente que o primeiro deles que vai chamar muita atenção é a fazenda chamada Olhos d'Água. Ela também tem uma conexão com o próprio nome já Água mas também com a história da Mãe de Ouro que depois a gente vai ver em outros capítulos mais pra frente que ela tem uma grande conexão com o Joca. Mas aí a gente vai perceber que a água ela mostra toda essa simbologia que a gente tem com o que a gente tem da descrição do local. A gente tem da chuva, a gente tem do orvalho. Nós temos também até dessas imagens do que coloca até mesmo como, por exemplo, a Curiango ela ser a paixão de Olhos d'Água. É como se fosse chuva que vem depois pra poder molhar as flores e que Curiango era essa chuva. Então a água é um elemento que a gente vê do próprio lugar. Até mesmo quando a gente tem um cenário que ele está muito bonito que tem uma calma nós percebemos que até mesmo temos a imagem da correnteza, do rio passando devagar ou se não até mesmo do que a gente tem do silêncio falando isso de uma lagoa ou até mesmo de quando a gente está num momento de conflito que tem o som de chuva. Talvez um dos que passa muito batido porque eu acho que esse romance ele é muitas vezes levado como um exemplo de regionalismo e do amor conflituoso entre Curiango e Joca que é os sentimentos das personagens. Nós temos que muitas personagens e eu acho que o maior destaque deles é o romance entre Curiango e Joca é mostrar como que os sentimentos deles são representados pela simbologia da água. A gente tem, por exemplo, o Joca até mesmo citando como que ele se sente falando da Curiango que é quando ele está em um dia quente que ele gosta de colocar o pé numa água que isso que a Curiango faz nele que é trazer uma certa calma assim como também que ele gosta tanto da Curiango quanto de beber água da fonte. A gente percebe que todos esses sentimentos são levados em conta para poder falar dessa parte positiva e dessa parte de calma e esses elementos que o próprio Joca vai utilizar de calma para poder falar dessa simbologia e falar desse amor que tem por Curiango. Nós temos até uma parte mais trágica até o final do livro quando o Joca está querendo ir embora e existe também a superstição de que homem que sai numa chuva ele nunca mais é visto e a Curiango tenta parar o Joca no meio de uma chuva muito forte para ele não sair de casa então a gente vê que esses conflitos emocionais do romance entre Joca e Curiango tem também a simbologia da água. E não é de forma gratuita que talvez um dos elementos mais comuns que a gente tenha da simbologia da água seja a simbologia de vida. Eu acho que isso é uma coisa que é até meio que repetida meio que batida porque até mesmo acho que não sei se foi por conta da popularização do Avatar A Lenda de Yang é que a gente tem que muitas das vezes a água é tida como um elemento que recupera um elemento de vida um elemento que traz água mas a gente tem isso feito de muitos outros anos atrás se a gente for ver por exemplo no que a gente tem na própria Bíblia a água é um elemento de pureza temos por exemplo o que temos do Dilúvio da Arca de Noé temos também que o batismo ele é feito com água então toda a simbologia de água que é de uma coisa de restauração de reconciliação de libertação e de pureza é algo muito comum que também é trazido ao livro de trazer essa pureza de trazer essa coisa tão bonita que é quando a gente tem como que a água ela traz uma calma às personagens mas eu acho que também um outro que talvez não é utilizado muito que a gente vê um pouco mais do que a gente fala do arcadismo e depois do ultraromantismo é a água como símbolo também de destruição a gente não pode esquecer também que muitas das vezes a gente pode relacionar a água assim como uma força violenta que ela não para e que inclusive ela ignora todos os outros pontos como a gente pode ter percebido até mesmo nessa citação inicial do próprio narrador falando que a gente passa como canoa em água funda ou seja é tão pequeno que a água ela nem se abala a água tem muito mais força do que isso até como também eu falei depois quando a gente tem da imagem do Joka saindo numa chuva e a Curiango com medo dele não voltar mais aí a gente precisa lembrar também então que a gente tem esses dois elementos muito comumente a gente usa a água como esse símbolo de pureza de vida e restauração mas a água também é um símbolo de destruição e também de descontrole quantas vezes você já não viu por exemplo algumas pessoas que estão em uma briga ou que elas estão em um conflito muito alto e que está chovendo inclusive na própria obra um grande conflito que é o do final está com uma chuva de tempestade mas também a gente não pode deixar de esquecer que ela também é um símbolo de tristeza você vai falar pra mim que você nunca viu o clichê de quando está chovendo as pessoas estão tristes isso é até mesmo algo mencionado em memórias próximas de Brascubas quando Brascubas ele foi enterrado tinha mais ou menos uns sete ou oito amigos dele levando ele pra ser enterrado e aí um dos amigos dele olha pro céu que estava chovendo e fala nossa olha isso até o dia está chovendo está triste com o nosso amigo e aí ele fala de forma muito irônica que excelente amigo valeu cada centavo do que eu deixei da minha herança ele fala essa coisa tão inovadora que é o dia está triste ou até mesmo a gente poderia analisar em vida e morte de MJ Gonzaga de Sá porque eles estão levando o corpo do padrinho do Gonzaga de Sá e aí ele olha pra cima e ele vê que não está chovendo e ele fala cara parece até uma ironia que a gente está num dia tão bonito levando o nosso amigo a gente deveria estar levando ele numa chuva ou se não a gente está levando numa parte subterrânea então a água também tem essa simbologia de tristeza e também de descontrole mas eu acho que mais importante que tudo isso do que a gente poderia analisar de todos esses elementos específicos e até mesmo de referência de outras obras seria do que temos no ensinamento universal a gente por ter água funda como romance regionalista mostra pra nós que é muito mais importante o que está sendo discutido do que onde está sendo discutido vale lembrar que sim podemos analisar mais ou menos onde isso aconteceu até mesmo quando isso aconteceu que a gente tem mais ou menos no período que a gente tem do fim da escravidão até as novas dinâmicas que temos de trabalho e também de economia temos também até o posicionamento a gente consegue mais ou menos encontrar ali perto da fronteira tem São Paulo Minas Gerais e Rio de Janeiro que é mais ou menos ali no Vale do Paraíba pra poder entender do lugar mas isso não é importante a própria obra se fala que ela poderia ter acontecido em qualquer tempo e em qualquer lugar o regionalismo ali aparece como uma forma de a gente ter uma simplicidade por aí a gente ter esse conhecimento do narrador de tudo que acontece por ali a gente consegue até mesmo encaixar ele como um dos dois tipos de narrador a gente tem ou o narrador que ele é como se fosse um marinheiro viajante que ele foi pra vários lugares que ele conheceu várias terras ou se não o camponês sedentário que é aquela pessoa que sempre viveu morou e vai morrer ali porque ela ficou por muito tempo naquele lugar então conhece o folclore conhece o que tem de toda a história conhece cada um dos detalhes daquele local então os ensinamentos que são levados ali é mais importante pra gente pra gente poder pegar aquilo como um exemplo é pegar aquilo como uma forma da gente poder ouvir essa história e o que fazer com isso os causos que é o gênero que a gente tem dessa contação de história é pra gente poder aprender com essa história é pra gente poder levar um ensinamento é como se fosse um alerta de tipo aconteceu com outra pessoa e você está ouvindo pra que isso não aconteça com você então é uma história de a gente poder prestar atenção assim como tantas outras fábulas que a gente tem também pra gente poder aprender com elas e não repetir os erros então é isso pessoal espero que vocês entendem isso espero que vocês tenham gostado fica aqui então um pouquinho do elemento do que tem da gente falar sobre o elemento da água e a simbologia dela dentro da obra Água Funda de Ruti Guimarães inclusive se tem alguma dúvida você gostaria de perguntar alguma coisa ou até mesmo ler esse artigo básico que eu falei pra você está tudo aqui embaixo do vídeo inclusive se você ficou com alguma dúvida escreve aqui nos comentários por gentileza e vale lembrar também que se você quiser analisar outros elementos e não só esse da água de Ruti Guimarães em sua obra Água Funda ou também de analisar de narradores e outros elementos da literatura tem também aqui embaixo do vídeo ou se não você pode escanear esse código QR o meu curso de literatura pra você poder utilizar o cupom e pagar por 40 reais pelo curso completo vale lembrar que esse curso tem um acesso vitalício então se você compra no primeiro ano do ensino médio você pode utilizar ele até o terceiro ano do ensino médio eu tenho resumos de livros explicação de autores de períodos literários e também faço exercícios com você pra você se sentir muito mais tranquilo em literatura e caso você viu que o curso era exatamente o que você queria dentro de 30 dias você pode pedir o reembolso completo e pra você que talvez tenha assistido esse vídeo e você pode estar em dois cenários pode ser que você já tenha ouvido falar um pouco de água funda ou você também nunca leu esse livro ou nem sabe o que está acontecendo pra você que não leu ainda esse livro ou nem ouviu a história tem esse vídeo aqui eu explicando pra você cinco coisas pra você poder saber antes de você ler essa obra é uma obra muito bonita é uma obra que eu fiquei apaixonado e eu gosto muito de ler e até mesmo ajudaria a minha experiência se eu soubesse dessas cinco coisas pra poder ler essa obra mas se você já tem uma noção boa já viu alguns resumos mas não sabe o que acontece exatamente em cada um dos capítulos tenha essa minha análise e resumo e leitura de alguns trechos de cada um dos capítulos pra você poder entender mais a obra água funda e inclusive nesse vídeo também eu faço a citação desse artigo que eu falei nesse vídeo e de outros também pra te ajudar na compreensão dessa obra o vídeo vai ficando por aqui muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo até mais tchau